E a santa é de vez, porque ela está aqui hoje como imagem, mas no passado ela já esteve como pessoa, como cada um de nós que estamos aqui hoje. Ela já viveu a sua fé, ela já viveu o seu encontro com Jesus e olhe que não foi fácil para ela ser mãe, ser esposa, ser amiga e ser intercessora. O Evangelho deixa bem claro para nós, a gente pede um sinal, mas que sinal nós estamos procurando hoje? Quem estava aqui ontem aqui à noite, levante a mão. O que foi que o homem foi embora? Quem estava aqui ontem, viu falar de um homem que Deus prometeu a vida eterna. E por que ele não aceitou? Porque ele era o quê? Rico. Ele era rico, ele tinha tudo, mas lhe faltava uma coisa, ele precisava ter Jesus. E Jesus deu a oportunidade ao homem hoje. Ele disse, e ele diz, hoje para nós. O único caminho, a única riqueza que nós podemos ter, como a doente falou ali, é de Jesus. E se passa mais uma festa da padroeira, e a gente não mudar, é tempo perdido. É passada sem fundamento aqui na terra. Agora, o que é que acontece na nossa vida cristã? Muitos e muitas vezes, a gente está em paz com o nosso Senhor. A gente está indo certo com Ele. Mas alguém que está lá dentro da igreja, tira o nosso brilho. Tira a nossa esperança. Nos afasta do Criador. O Criador hoje quer, para nós, a mostrar um sinal. E que sinal nós estamos buscando? Dias irão que nós vamos querer ouvir, e não vamos poder mais ouvir. Nós vamos querer ver um encontro desse aqui, e não vamos mais poder se encontrar. Porque estamos vivendo tempos difíceis na igreja. Estamos vivendo tempos difíceis na família. Estamos vivendo tempos difíceis na religião. Porque nós queremos ter o nosso encontro com Jesus. Mas o diabo, ele veio para matar, destruir e separar. Foi plantado a semente do trigo. E o diabo semeou o quê? O juro. E alguém disse a Jesus, vamos arrancar. E ele disse, não. Pode acontecer que você esteja arrancando, que arranque a semente boa, que conserve a semente ruim. E é uma realidade. Por que o homem de ontem não dispôs a Jesus? Porque ele tinha, puder, ele tinha tudo. E Jesus disse a ele, Vem, vem de tudo que tu tem e segue-me. E quando falou dá tudo, ele foi embora. Ele foi embora porque ele não queria perder suas coisas materiais. Quantas vezes a nossa fé, o nosso ídolo, não está mais na imagem. Muitos evangelhos dizem que nós somos endolatras. nós andamos com a imagem de Santa Edivis, um bolo de barro, uma mulher que viveu a vida na terra, que foi pecadora, que foi algo, que foi algo. Queria nós um dia andar primeiramente nos braços de Deus e ser sinal na vida da comunidade. como seria bom se um dia Adriana pudesse estar aqui, a ministra da palavra, neste altar, neste trono, por ter servido a Jesus, por ter largado tudo. como seria bom se um dia nós vivesse esse sinal que nos espera, o sinal da vida eterna. a vida que não se acaba, a vida que não tem dor, a vida que não tem fofoca, a vida que não tem perseguição dentro da igreja. Porque a nossa igreja ultimamente ela está sendo escarrada e cuspida por as pessoas que estão lá dentro. Deus chamando para ser sinal de ser um verdadeiro lixo. E começa por nós. Muitas vezes nós somos um lixo. Estamos buscando Jesus, louvando Jesus com os lábios. mas o nosso coração está distante e Deus vai repugnar. Deus vai nos tirar o bem mais precioso que nós temos por excelência. A vida eterna. Porque o sinal está aqui no mar de hoje. como as pessoas nesse momento estão em casa que não vieram buscar Jesus que não vieram buscar seu sinal mas o sinal de Deus ele tem que começar em mim. O sinal de Deus tem que começar na minha família. mas quando a família está bem dentro da igreja dentro do casamento na família o diabo vem e abraça porque muitas e muitas vezes nós estamos vivendo uma fé de camisa com a estampa de Nossa Senhora Nossa Senhora não botou uma camisa para dizer eu sou a mãe eu sou a mãe do Criador ela botou a palavra ela disse eis-me aqui a ceva do Senhor e faça-se em mim segundo a vossa palavra em nenhum momento Maria se colocou a poderosa em nenhum momento Maria se colocou a salvadora Maria foi sempre a mulher do serviço ouvimos isso sábado ela que se preocupa com a festa porque o essencial daquela festa estava se acabando e era o que? o vinho como é que está o vinho da minha vida? como é que está a festa da minha vida? como eu vou entregar minha vida para Jesus? lembre-se que Jesus não curou ninguém dentro da igreja nem com placa de camisa ele curou todos aqueles que estavam cansados de sofrer que estavam sendo cospidos escarrados e cospidos pelos sacerdotes pelos anciãos pelos profetas como o cego de Jericó dizia Jesus filho filho de Davi vem de misericórdia de mim e o que que o povo da igreja dizia cala-te que tu está incomodando o mestre mas ele não deixou de buscar o seu milagre ele gritou pela segunda vez ainda mais forte e Jesus só ouvia e quando ele deu o seu grito de clamência de dor de desgraçado de derrotado Jesus filho de Davi tem de misericórdia de mim e Jesus disse o que tu queres e ele disse eu quero ver meus amados irmãos irmãs o que é que nós estamos buscando ver nessa terra as injustiças as separações as arrogâncias da vida da igreja e as pessoas aplaudindo aquilo que não tem mais algo porque o sinal da igreja hoje vivo e presente aqui no Mariri está na pessoa do santíssimo sacramento será que nós vem aqui na hora da nossa dor conversar com Jesus será que nós vem entregar nossa vida a nossa casa a nossa família a Jesus ou nós estamos afadigados como o homem de ontem ou nós estamos correndo atrás de bens materiais como o homem de ontem então meus amados e minhas amadas nós precisamos de sinal não mais que as estrelas do céu caem por cima de nós não que o sol pare de brilhar porque ele vai parar de brilhar nós precisamos ser sinal a bíblia diz que nós temos que ser sal da terra e luz do mundo e como é que eu vou ser o sal da terra e a luz do mundo deixando o meu comodismo deixando de ser impócrita porque muitas e muitas vezes as nossas igrejas estão cheias de pessoas vazias e defendendo o que não presta apoiando o que não presta e Jesus não apoiou muito pelo contrário ele foi lá fora fez um chicote e botou todo mundo para fora do templo a força de peia mas nós não precisamos lavar essa pisa porque nós temos hoje Jesus como nosso único como nosso verdadeiro salvador Jesus chama nós de nação mal vocês são mal vocês são tão mal que de um sinal vocês vão poder mais vir imagine quando chegar a nossa hora da cheia de que o nosso encontro com dizia Dom Henrique Soário se nós não busquemos Jesus e não deixe a pensão se se falou muito bem onde a não vai ter desculpa não vai ter desculpa diante de Jesus para dizer Senhor eu não ouvi a palavra Senhor eu não ouvi a mensagem Senhor eu não ouvi teu chamado e sabe o que a que Jesus vai dizer para nós afasta a ter maldito para o for eterno porque foi lá o lugar que tu escolhiste nós precisamos aprender de uma vez por todas que Deus está voltando e e ele vai pegar nós despercebidos ele vai pegar nós sem consciência porque ele está falando todo dia o evangelho está batendo na nossa porta todo dia o que é que a gente está fazendo achando tudo bonito não é conversa com o mais velho e nós vivemos assim é conversa de doido e nós ficando doido porque estamos ficando doido porque não estamos buscando Jesus em espírito e em verdade aí sim estamos ficando doido como manda a bíblia e chegou já a oitava noite não é isso a oitava noite ainda tem duas noites para a comunidade vir buscar Jesus três noites ainda tem a trindade ainda vai ter sinal para quem está nos ouvindo de longe venha buscar Jesus quer também ter um sinal para você e o grande sinal que nós temos é o ar que nós respiramos fecha o ar entre vocês por um minuto aí todo mundo fecha por um minuto e fique um minuto sem respirar fiquem mas não fim e nós não vê o nosso fogo que nós respira o nosso ar ele é o maior sinal na vida do todo Jesus que respira por nós Jesus que nos dá o ar de nós respirar o dom da vida a hora é agora santa revista lá na eternidade já ao lado de Jesus pedindo intercessão pela comunidade mas não estejam pensando que ela vai ter poder de livrar de você cair nas pernas do inferno sabe por quê? porque ela já viveu a sua fé ela já deu seu recado aqui na terra e precisamos nós ser sinal precisamos nós dar o nosso recado e não é recado primeiro não não tenha medo eu venci o mundo disse Jesus não tenha medo daquele que mata o corpo mas tema aquele que mata o corpo mata a alma e ainda vai lançar ao fogo do inferno nós tem medo de tudo não tem medo de ser pecador não tem medo de ser uma pessoa injusta uns com os outros aqui o grande sinal 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 de salvação para a comunidade de vocês para o mês é nossa vez sem padre na nossa paróquia já estamos vacando há seis meses tem trinta e nove padres na diocese muitos deles sem paróquia e o bispo foi injusto por causa do mandou dois padres que comandam quarenta e uma comunidade e vem servir com amor vem ser sinal em calumbi ele não tem obrigação mas ele nos vem tem trinta e nove padres na nossa diocese era um trinta e nove é hoje é trinta e nove era quarenta padres um pediu renúncia desistiu de ser padre para viver a vida do mundo por causa de quem falta de oração falta de juízo falta de esperança porque você não faz um juramento para o bispo você não faz um juramento para o papa você não faz um juramento para os cardeais você promete ser obediente pobreza viver no meio dos pobres e castigado vê se o padre se se corretou foi perseguido até a morte no juazeiro foi afastado do padre de filho de padre mas nunca deixou de celebrar a sua missa sozinho foi envergonhado foi injustiçado mas foi padre até a morte e eu sou devoto eu admiro a vida do padre do filho porque foi um homem de justiça e um profeta da paz então esse sim é o sinal ser sinal é não ser covado se você faz um juramento você brinca com o seu juramento até a morte nós que somos casados juremos amor fidelidade na saúde na tristeza na doença amando respeitando todos os dias da nossa vida e as pessoas dizem sabe o que? eu vou experimentar se der certo eu vou ver como que se não vai tu vai pra lá eu vou pra cá não é verdade? desse jeito no tempo dos nossos pais não tinha essa safadeza no tempo dos nossos avôs viviam até amor o mandamento mudou? não a mentalidade mudou mas o mandamento é o mesmo então meus amados irmãos e irmãs hoje Deus está chamando nós para um sinal Deus está chamando eu você e todas as pessoas que estão fazendo pargal e que os dias vocês são mal vocês querem um sinal do céu mas nenhum sinal não vai ser dado não sabe por que Deus não vai mais dar o sinal? porque teve sinal maior do que o de Jesus morrer na cruz derramar seu sangue perdoar seus assassinos quem disse que não maior do que esse na terra? ele sim foi um sinal e ele morreu não foi por causa dele não ele nasceu santo obra e graça do Espírito Santo ele se encarnou e veio para lhe servir para vir nos preparar um lugar para o céu eu vou terminar só dizendo uma coisa para vocês ao chegar em casa hoje abro o evangelho de João 14 e vejo o que Jesus vai dizer para cada um de vocês essa é a missão que eu vou deixar hoje quem não fizer eu não tenho nada a ver com isso eu não eu vou fazer diga eu também vou quem vai dizer eu também vou levanta a mão não se tumbe o vosso coração e nem a vossa mente creia em Deus creia também em mim na casa do meu pai tem muitas moradas tem morada para todos nós para todos que ficarem em casa se não fosse assim eu só teria dito vou para o pai preparar um carro e quando tiver preparado eu voltarei olha que é Jesus que está falando eu voltarei e eu tomarei vocês todos para que onde eu esteja esteja em voz comigo e se tu mer na sua fraqueza na sua inocência Senhor mas para onde tu vai nós não conhecemos o caminho e ele diz eu sou o caminho eu sou a verdade eu sou a vida ninguém vai ao pai a não ser por mim você só pode ir para o céu se você viver o céu aqui na terra porque se você está vindo para a igreja só para agradar agradar o povo que está aqui na festa de São Pedro e vindo vocês estão perdendo o tempo de vocês e muito mais as portas estão abertas e Filipe disse uma coisa minha gente eu não vou terminar agora Filipe disse só uma coisa Jesus mostra-nos o pai e isso está bom chega olha como Jesus foi bom mas Filipe há tanto tempo que eu estou entre vós e me perde para mostrar o pai quem me vê vê o pai porque eu e o pai somos um lê esse texto até a hora que eu cheguei amém louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo para sempre que seja a vontade de Deus amém